Caô, Xangô, o salteiro que lombo vermelho bateu seu tambor. Segura na pedro voada, o tempo pela madrugada, na áfrica do ano de um guerreiro. E a barra não se ganha só, e o resto é joelhó. Salgueiro, Salgueiro. A voz do povo é a voz de banda. Quem duvida de mim, não entende de samba. Ganda Salgueiro! Coroa de guerra do céu e da terra a viver. Veja a linha de dançar em um chileiro. Vou acesa ter um caminho, vou passar sem ter bom destino. Vou churro, colher milhos pra você. Rogério, minha alma no fogo de xambô. Rogério, minha alma no fogo de xambô. Seu machado e o leme, sobre o mal de mojá. Seu machado, vá desfios e as boas desse mar. Rogério, minha alma no fogo de xambô. Rogério, minha alma no fogo de xambô. Seu machado, tem um leme, sobre o mal de mojá. Seu machado, vá desfios e as boas desse mar. Voou na boi de mar, na boi de mar. Viz no ponto, a lume é o pão da. É ele que amassa o leão. Agora, se casou, hoje eu dou uma ação. Batiza os filhos da cachorrida. Cadeça feita o dono da pele. Viz on, viz on, viz on. Nós somos um rato já. Viz on, viz on, viz on. Nós somos um rato já. Viz on, viz on. Hoje eu dou um filhos só. Só um ser doido é o vencedor de um beijo Recebeu o poderá, mas é louco da forja E a justiça seja ainda a nossa linda Caô, chancor, o salveiro que louco bebeu na presidão Caô, chancor, o salveiro que louco bebeu na presidão Segura na ventra voada, montando pela madrugada Da África o dono de um guerreiro Batalha não se ganha só, eu rezo, eu rezo, eu rezo, eu rezo Salveiro, salveiro, coroa de guerra do céu e da terra a viver As três joias! As minhas dançarem no chileiro Boi a fechadeira no caminho, roubar sem vergonha de chileiro Tô chum, todo é brilho pra você Hoje é a minha alma, no fogo de chambô Hoje é a minha alma, no fogo de chambô Seu machado e o leme, sob o morro de manjar Seu machado com os filhos e as dores desse mar Hoje é a minha alma, no fogo de chambô Hoje é a minha alma, no fogo de chambô Seu machado e o leme, sob o morro de manjar Seu machado com os filhos e as dores desse mar Na Correquipar, na Correquipar Vista o povo, a do dia um contar É ele que amassa o leão É santo, é santo de uma razão Batiza os filhos na cachoeira Cabeça seca o dono da pedreira Suzu, 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 ao som do ar já Suzu, 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 ao som do ar já No Correquipar, no Correquipar Onde o povo, o filho, o santo É o vencedor, é o vencedor É o vencedor, é o vencedor Defender o poder da Paché, o povo, a forja Que a justiça seja ainda nossa lei Caô, chamão Você quer que o povo venda pro seu tambor Caô, chamão O sangueiro do fogo vermelho O sangueiro do fogo vermelho Caô, chamão O sangueiro do fogo vermelho Hoje é a minha alma no fogo de chambô Hoje é a minha alma no fogo de chambô Hoje é a minha alma no fogo de chambô Hoje é a minha alma no fogo de chambô Hoje é a minha alma no fogo de chambô Hoje é a minha alma no fogo de chambô